Bom, aqui está o tipe do Artur de Faria, tipe requinto, prontinho, lateral e fundo de jacarandá, tampo de pinho norueguês, o braço é cedro e a mão tem um escudo de jacarandá nela. E é afinado em mi, lá, ré, sol, é o violão sem as duas cordas mais agudas, vou mostrar o som dele que vocês vão ouvir um pouquinho aqui. Música 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 Música